Olá pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje é sobre associação de molas. Então, sem perder mais tempo, vamos começar. Primeiro eu vou fazer uma pergunta. De quantas formas podemos associar molas? De duas formas, perfeito. De duas formas. Uma forma a gente pode associar da forma em série e pode associar também em paralelo, tá certo? Então, observe aí na telinha, tá certo? Essas são as duas formas que a gente pode associar molas. Associação em série, tá certo? E associação em paralelo. E é bom que fique claro essa configuração. Na associação em série, uma mola após a outra. E já na associação em paralelo, uma mola ao lado da outra, tá certo? Essas são as duas configurações que nós estudamos aqui associação de molas, tudo bem? Então, vamos lá. Eu coloquei, claro, cada mola eu representei com K1 e K2, que são as constantes elásticas, tá certo? Então, vamos focar a princípio na associação, no estudo da associação em série. Então, tá aí. Acompanhe isso daí. Eu tenho aí uma associação de molas em série. O que aconteceria, pessoal, com essas molas se na extremidade inferior eu aplicasse uma força nela. Existesse uma força nessa extremidade inferior dessa mola. Ela sofreria o quê? Uma deformação. A mola 1 sofreria a deformação 1, a mola 2 sofreria a deformação 2 e a associação sofreria uma deformação total. Assim como tá aí na ilustração. Acompanhe aí, tá certo? Aí vejo. A mola 1 e a mola 2 ficariam submetido à mesma força. Essa é uma das características da associação de molas em série. As molas que estão associadas em série ficam submetidas à mesma, à força da mesma intensidade. Eu coloquei isso daí pra vocês, tá certo? O que é que eu quero dizer com isso? Deixa eu só mudar essa canetinha aqui. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, veja, a associação, toda a associação ficou submetida à ação dessa força F. Mas também eu posso dizer que a força, a mola 1, essa aqui eu tô chamando de mola 1, ela ficou submetida à mesma força, força de mesma intensidade e a mola 2 também, tá certo? Se eu pedisse pra vocês aí, como é que se calcula a força elástica que está sendo exercida aí na mola 1? A força elástica na mola 1 seria a constante elástica da mola 1 vezes a deformação sofrida por ela, delta x1, tá certo? Delta x1. Aí veja, e a mola 2? A mola 2, ela ficaria submetida também a uma ação de uma força de mesma intensidade e se eu quisesse calcular essa força, ela seria calculada assim, K2, que é a constante da mola 2, vezes delta x2. Professor, quer dizer que cada mola sofre uma deformação diferente? Sim, se forem molas aquelas iguais em espessura, em material e em comprimento, ou seja, que tem as mesmas dimensões e que sejam também do mesmo material, elas sofreriam as mesmas deformações. Mas considerando que elas sejam molas diferentes, ou seja, tem algumas dessas características de materiais diferentes, por exemplo, elas sofreriam deformações diferentes. Ou seja, quando você puxa essa associação, a mola 1 fica submetida a uma deformação delta x1 e a mola 2 fica submetida a uma deformação delta x2, ok? É claro que essa força aqui, pessoal, se eu pedisse para calcular a força exercida na associação, a força exercida na associação seria K vezes delta x. Mas veja, quem é esse K? Esse K é da constante 1? É da constante 2? Não, é da constante da associação, que é a associação em série. Aí nós chamamos essa constante aqui de constante equivalente em série. Eu vou representar por K esse, tá certo? E esse delta x? É o delta x da mola 1? Delta x da mola 2? Não, é o delta x da associação. Então, é o delta x total, ok? É o delta x total que eu vou chamar assim, ou da associação em série. Aí veja, qual a deformação total do sistema? Veja, a deformação total do sistema vai ser a soma da deformação da mola 1 com a deformação da mola 2. Como assim, professor? Dessa forma, eu posso dizer que a deformação total, delta x total, é igual a delta x1, a deformação sofrida pela mola 1, mais delta x2, a deformação sofrida pela mola 2, tá certo? Então, veja, pessoal, voltemos para essa formulazinha aqui, tá certo? Vamos isolar aqui delta x1 para substituir aqui, depois vamos isolar aqui nessa outra fórmula aqui, delta x2 para substituir aqui e o delta x total para substituir aqui. Aí pronto, aí a gente consegue encontrar a constante equivalente da associação em série. Para ser mais claro, acompanha aí o raciocínio. Esse k que está multiplicando, ele pode passar aqui dividindo. Aí ficaria assim, f sobre k1 é igual a delta x1, beleza? Aí veja, eu achei delta x1, depois eu substituo ali naquela fórmula geral. Da mesma forma, k2 pode passar dividindo, aí ficaria f sobre k2 igual a delta x2, beleza? Aí eu vou deixar ele aqui bem destacadozinho, para depois a gente substituir ali. E pode passar a constante equivalente aqui para cá, k sobre ks é igual a delta x total. Veja, aí agora eu tenho todas as expressões que eu preciso para substituir aqui. Vamos substituir aqui, quem é delta x total? Acompanha aqui pessoal, o leisinho aqui, delta x total é quem? É f sobre ks. Então eu vou substituir aqui, f sobre ks. Quem é delta x1 pessoal? Acompanha aqui o leisinho aqui, está delta x1, então é f sobre k1. Então f sobre k1. Mais, quem é delta x2 pessoal? Acompanha aqui, delta x2 é f sobre k2. f sobre k2. Veja, essas forças, elas têm a mesma intensidade, estão em ambos os lados, ambos os membros da equação, em todas as parcelas, então a gente pode simplificar esse f, está certo? Eu vou até mudar a canetinha aqui para ficar bem destacado. Então veja, eu posso simplificar esse f com esse f, com esse f, voltemos aqui para a caneta azul pessoal. Então veja, aí você fica aqui, se eu simplifiquei tudo, ficou 1 sobre ks, que é a constante equivalente em série, 1 sobre k1, que é a constante da mola 1, 1 sobre k2, que é a constante da mola 2. Bem, acabei de encontrar a constante, como é que se encontra a constante equivalente quando as molas estão associadas em série? Se encontra com essa expressãozinha aí, está certo? Esse ks é a constante da associação, constante equivalente da associação em série. Tudo bem pessoal? Professor, mas se fez aí para duas molas, se fosse 3, 4 ou n molas, está certo? Como é que eu faria? É essa minha próxima pergunta aqui. E se tivermos n molas associadas em série, como determinar a constante equivalente? É simples pessoal, se tiver n molas em série, você pode dizer que a constante equivalente da associação em série é 1 sobre k1, mais 1 sobre k2, se tiver duas molas, mais, não importa, 3 molas, 1 sobre k3, 4 molas, 1 sobre k4, e assim sucessivamente até enésima, até enésima mola, 1 sobre kN, não importa, você pode encontrar a constante equivalente exatamente com essa expressãozinha aqui, tudo bem que eu estou destacando aqui? Tranquilo pessoal? Então é assim que a gente encontra a constante equivalente de uma associação em série. Professor, e se for em paralelo? Acompanha aí o raciocínio. Se for em paralelo pessoal, a gente tem essa configuração que eu tinha mostrado para vocês lá no início, né? Então, para trabalhar com a constante em, para trabalhar com a associação em paralelo, eu vou colocar uma barra conectada a essas duas molinhas, está certo? E vou aplicar uma força em um ponto dessa barra, de tal forma que as duas molas sofram a mesma deformação, o mesmo Δx. É possível, existe um ponto onde a gente pode aplicar uma força aí, que essas duas molas sofrem o mesmo Δx, ou seja, a mesma deformação, está certo? A gente está considerando essa situação. Eu até coloquei essa informação aí. Ou seja, dependendo do ponto onde seja aplicada a força F, as duas molas podem ser, podem sofrer deformações iguais. É isso aí que a gente está considerando. É óbvio que se essas molas forem diferentes e elas sofrem a mesma deformação, cada mola dessa vai ficar submetida a uma força. Por exemplo, a mola F1, a mola 1 fica submetida a força F1 e a mola 2 fica submetida a força F2. O que é que eu posso dizer? Eu posso dizer que o F, esse F aqui, é a soma de F1 com F2. Isso aí eu posso dizer, né? Tá certo? Eu posso dizer isso daqui. Podemos afirmar que a força total aplicada na barra é... Então, vamos lá. A força total, o F, pessoal, é igual a F1 mais F2. Só lembrando o seguinte, ó. Como é que se encontra esse F? Esse F é da associação em paralelo, né? Então, o F é força elástica. F é igual a K vezes Δx. Lembre-se que esse Δx aqui é esse Δx aqui, que é a mesma sofrida pela associação, a mesma sofrida por cada uma das molas que estão associadas em paralelo. Então, se você quiser encontrar F2, pessoal, F2 você encontra assim, ó. K, constante elástica 2, vezes Δx, que é o mesmo. Lembre-se que aqui, ó, esse K aqui é da associação, esse que eu estou aqui destacando. Então, associação em paralelo, que eu estou estudando aqui, tá certo? Professor, e se fosse F1, como é que eu encontraria? F1 seria K, a constante 1, vezes o Δx, a deformação sofrida pela mola 1. Lembre-se, a deformação sofrida pela mola 1 é a mesma da deformação sofrida pela mola 2, que é a mesma da deformação sofrida pela associação em paralelo. Veja, eu tenho aqui F1, eu tenho aqui a força que a associação está submetida, e tenho aqui F2, que é da mola 2. Então, é só substituir aqui, ó. Quem é F, pessoal? Olha para cá, onde eu estou dando um estrago, assim, com um asterisco, F2 é K, a constante em paralelo da associação, a constante equivalente da associação em paralelo, vezes Δx. Então, no lugar de F, aí, K, constante em paralelo, vezes Δx. Quem é F1, pessoal? Acompanha aqui o raciocínio, é aqui onde eu estou, aqui, ó. Tá certo? F1 é K1 vezes Δx. K1 vezes Δx. Professor, e quem é F2? Acompanha aqui o laser, pessoal. Estou dando um destaque aqui no asterisco. F2 é K2 vezes Δx. Então, vamos lá. F2 é K2 vezes Δx. Aí, ó. Vou só aqui trocar essa canetinha. Veja. As deformações, o Δx, eu acabei de dizer a vocês que é o mesmo, né? O Δx é o mesmo. Então, voltando aqui para a canetinha azul. Aí, você fica com a constante em paralelo aqui, desse lado, né? É igual a K1 mais K2. Pronto. Aqui é como se encontra a constante de uma associação de molas em paralelo. A constante em paralelo é a soma das constantes de cada mola. Ou se você fez para duas, se fosse três, quatro ou n molas, como encontraríamos a constante equivalente em paralelo? Bem, pessoal, é só sair somando a constante em paralelo para uma mola, K1, para duas, K2, mais, se fosse n molas, até a enésima constante, tá certo? Kn. E é assim que a gente encontra a constante de uma associação de molas associadas em paralelo. Se for para n molas, não importa a quantidade. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou do vídeo, acompanhe aí. Se inscreve no meu canal, se você não for inscrito. Curte o vídeo, compartilhe com seus amigos. Ative o sininho que toda terça-feira, às 20 horas, tem vídeo novo. Obrigado aí, pessoal. E até a próxima.